Oi, tudo bem? Então bora continuar nossa série de certa forma e antes do episódio começar eu já peguei o tablaninho aí porque pelo amor de Deus né tem uma com menos de uma boda esse velho meu Deus do céu menos ataque pelo amor de Deus essa aqui que eu peguei essa nova e lá deixa eu ver aí ó muito melhor mil vezes melhor velho meu Deus do céu vai que a gente evolui ela um dia né vai que a gente evolui ela um dia eu não vou arriscar eu não quero arriscar velho a gente eu vou ficar com uma poligua evolui ela ok Ruth vai ser fácil beleza Ruth já foi Nidoran entendeu Boquique Ah mas não usou que bom que bono tem mais um não Ah isso é usar antídoto antídoto e poção e o Zig Zagum já pegou já Cherry Berry ok quanto mais Berry melhor velho todas as barras são úteis ai meu e eu ainda em prol é tipo o que não mostra né aí ele é tipo elétrico é tipo elétrico ah que maravilha né que conveniente quase evoluiu a gente usa o mate que é melhor né certa forma a gente vai ficar mais não 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 me mata ai é claro que matou né Tiff ai é claro que matou né porque não mataria agora só o parra Charmander Charmílio né eu fico chamando de Charmander mas não é Charmander Tiff é Charmílio isso aqui ai meu Deus sei lá eu tô Tiff você tá ansiosa Tiff porque se não me engano faz um tempinho que eu vi mas eu acho que ela a nossa Raposinha Raposinha não né um Lobo não é Raposo Tiff é um Lobo é o oposto essa Lobinha aqui vai evoluir lá para o level 18 e não para o 20 se não me engano né e isso aí não tiver enganada eu posso acabar tá enganando não ah que bom só aumenta o Special Attack é inútil é inútil para esse bichinho é que eu vou fazer cansa continua eu vou usar uns bait uns três bait deve funcionar bate de novo não nossa velho só ama crescendo a gente envenenada que lixo e eu vou ter que comprar mais poção não não eu vou batalhar mais uma vez aí eu compro é porque eu já ganho dinheiro we don't bite morre não não morre porque morre aí eu vou ter frio e ai que lixo eu vou ter fim não tem o que fazer né acho nem confusão não tem mais nada que fazer ela não tem como atacar a gente não tem mais nada mas não tem que fazer ela só vai ficar usando os powder aí se eu com eu vou tirar esse veneno essa porcaria de veneno qualquer coisa tem o berry também né então são os bait e o outro bait aí perfeito velho e o metapode bate também ai que bonitinha meu deus o que bonitinha velho agora eu vou voltar a comprar poção e antídoto porque eu não sou trouxa né tipo é trouxa mas não tanto né poção 5 antídoto 4 e mais uma poção tá ótimo tá ótimo procurar né aproveitar não vou gastar uma poção à toa ai vamos para velho eu acho que ela não vai mudar velho eu acho que a nossa raposona não vai mudar com a certeza ai ai tiff a tatá é um lixo esse bicho velho esse bicho é um lixo eu odeio esse bicho ela nos matou fácil dorão não sou trouxa né vou usar a hidden power ah é porque ai não é físico pelo menos não é isso quase evoluíram para o level 16 velho quase esse cara tem um passarinho se eu não me engano Spearow caso não pergunte a hidden power é nosso é tipo elétrico tá ai caso vocês não lembrem hidden power do tipo elétrico deve dar uns 50 de dano base que é útil eu não sou trouxa não sou trouxa esse bicho dá um counter eu sabia que esse bicho ia ter counter velho não mas na verdade não eu tava imaginando um tipo arm trust um double kick essas coisas porque né um tipo lutador você colocar um tipo um tipo dark e ficar brava porque ele morreu ai é culpa sua né pelo amor de deus não seja nesse nível tiff kakuna hit kill também kakuna de novo é bom que esses esses tipo level 2 dá muito xp segundo evolução ai ai a anima morreu direto ai só mais um level velho odor silph não quero né quer cheirinho não quero cheirinho eu sei que é um lobo um lobo cheiro e tal mas não eu não quero e grip buff da bite ah não vai funcionar né não how então ai não adianta porque ele vai ter defense cur né é né é óbvio esse bicho é de defense curtif pelo amor de deus aqui senão eu não tenho nada de importante de certa forma não tem nenhum bicho que eu queira nós só tem pedido também né pelo amor de deus manda uma coisa diferente né ai tem spearo eu quero se bem que eu vou matar esse bicho né faço que o pikachu ai vai lá e mata né ai vai lá e mata não não é grow bicho idiota thunder shock tadinho né pikachu né ai agora dá pra pegar ele pegou ai tipo porque tá pegando pokemon é pra pokedex mesmo porque porque nessa versão eu não sei se a pokedex só conta os de canto eu acho que conta nessa versão aqui acho que só conta os de canto deixa eu deixa eu deixa eu salvar 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 ai pokedex não posso acessar a nossa a national ai ó canto eu peguei 5 de 9 ok tá de boa velho pressing berry eu nunca uso essas berry velho é inutil ninguém usa essas berry zubat usa teco ai pega eu preciso comprar vai porque bola né eu preciso muito comprar vai porque bola né deixa eu só enfrentar uns carinha daqui se não me engano tem um cara que você dá uns 140 por aqui 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 eu tenho minuto esse carinha sei lá vou enfrentar os dois aí aí eu volto ai deu bait ai nossa velho por que não tá dando dano por que não tá dando dano para da bait e da bait vamos ficar envenenado não não fiquei ai velho ah porque ela tem muita defesa eu esqueci e bora bora evoluir e vai ficar vai ficar tutosa vai ficar é ficou a mesma coisa na verdade né quase ficou quase a mesma coisa aqui era muito maior agora essa é pequenininho as diferenças pequenas que a gente nota né agora ela tá muito poderosa e mó ok isso não tinha isso não tinha posso garantir que não tinha isso aqui era intimidate nessa versão eles trocaram por moxie velho moxie ok vai eu entendo por que trocaram né porque pelo amor de deus velho o bicho olha isso não é muito bonita ai que bonitinha velho meu deus é muito grande velho né os olhos dela muito grande meu deus do céu velho ok ok né esse aqui é tipo um anda mate não esse aqui é tipo um mata ginásio é literalmente um mata ginásio velho tipo esse bicho se não me engano aprende agilite ou não né não sei deve aprender ele aprende hall então nem precisa do hall velho o bicho tipo ela é rápida ela é rápida de certa forma ela é rápida velho ela é meio rápida eu taco isso num ginásio velho já era já era vai matando e dando mais hit kill mais hit kill e mais hit kill e já era aí vira de boa velho aí vira uma lobona mata geral tadinha ai ai comprar tudo em pokebola comprar tudo em pokebola não tem nada que eu possa não as barra não vale nada né aqui eu não vou vender digzagon também não deu nada que lixo que lixo ai ai bora eu estou deixando a lopane aqui para ela poder evoluir para a lopane eu sei que eu posso evoluir facilmente off screen e mostrar para vocês né ai mas bora acelerar o trabalho não tem porque não né ok dá um teco e um hiding power e outro hiding power ai velho muito bonitinha ué ah mesmo se ela matar com um ataque especial ela já ganha ou meu deus é mais apelão que eu pensei eu achei que você ia ter que matar com ataque físico para poder aumentar o ataque físico né faz sentido mas não só o bicho deitar e você já ganha meu deus do céu velho ok jodude dá um teco porque eu quero capturar esse bicho aí dá outro teco porque eu não quero gastar pokebola aí velho agora agora pega não usa o luxury ball tiff vai ser o maior erro da sua vida usar essa ball ok ai já viu a nossa fofura já vimos agora troca para charmeleon para upar ela também tadinho charmeleon tem que upar também são são trios se não me engano é a é a versão das leggings né ai eu não sei nem lembro qual era são trios a são slash na outra versão na versão mais nova nem lembro velho realmente não lembro o hidden power é tipo o que tipo rocha né é verdade o seu hidden power é tipo rocha que eu lembro se aqui ó tipo rocha não é tipo elétrico também os dois são tipo elétrico o louco velho será que uma é tipo rocha e outra tipo elétrico acho que sim hum eu nem lembro magnemite taca fogo taca fogo velho vortorb taca fogo taca fogo de novo ai velho perfeito vou usar uma poção porque né eu não quero deixar ela morrer tadinha zig zag oranberry ok é útil oranberry é útil sempre útil velho ok de boa espinaque espinafre né ah lembro espinafre o nome dela butterfly amber perfeito led by amber não vai morrer né vai queimou então vai morrer sim ai morreu de boaça ai tá sendo de boa mesmo deixa eu pegar um escape hope se eu conseguir né se eu conseguir pegar um escape hope ok tipo se eu não tenho repel não tenho repel não comprei ai eu não comprei repel eu não quero voltar agora não faz sentido eu voltar ok meu spout tacar fogo também muito fácil velho e stankern tacar fogo também perfeito o que muda o que muda é mais as evoluções velho é mais as evoluções que mudam nesse jogo deixa eu ver se ah quem será que aprende tiff né quem será ah o zig zag aprende ai eu não sei que que eu uso eu vou tirar o hall corrida em power o hall ela já não precisa do hall ela ganha ataque mesmo ela não precisa mais do hall piercing eu acho que eu vou acabar o episódio por aqui né eu acho que eu vou acabar por aqui foi um bom episódio brigadinho de existir eita nós ah ok eu não vou pegar esse bicho eu vou tocar o pikachu tenta bater aqui deixa eu dar uns grow ai velho é isso mesmo era isso mesmo que eu queria agora tenta pegar se eu conseguir né eu não quero gastar tudo isso mesmo porque é bolado aqui velho eu não quero eu realmente não quero eu realmente jogo eu não quero mas eu vou ou não vou eu vou ou não vou eu vou ai velho até que enfim ok agora sim brigadinho de existir e tchauzinho tchau